Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a demissão lá da Insícrona de Arte. Lembra das coisas que nós vimos, dos conteúdos, das atividades que nós fizemos? Pois é. Lembra da atividade do primeiro stop que nós vimos lá falando sobre desenho? O que é um desenho, hein? É chamado de representar... O desenho nada mais é de representar ideias, sensações, objetos, papel ou outra superfície. Não é isso? Desenhar é uma forma de comunicação muito antiga. Lembra lá que eu falei? Desde a época das cavernas, né? O ser humano já desenhava várias técnicas, não é isso? Vários desenhos das cavernas, né? E com isso tem várias técnicas para desenhar. Nós podemos utilizar o lápis, não é isso? O grafite. Podemos também a cor, o lápis de cor, o carvão, a tinta, o pincel e até mesmo o dedo. E entre outras opções. Lembra que eu falei para vocês? Método observacional. Lembra dos nossos desenhos livres? Pega, observe tal desenho aqui. A professora colocava uma imagem, né? Um desenho lá do Pablo Picasso. Não é isso? Não é isso? Nós colocavamos, alguns do Gustavo Rosa, colocava a imagem, desenho. Vamos fazer um desenho de homenagem ao dia das mães. Vamos fazer um desenho de homenagem ao dia das mulheres. Que foram outros assuntos abordando nossas aulas do dia, o quê? Das aulas comemorativas. Dentro das aulas comemorativas que nós estudamos, desde o carnaval, né? Depois nós fomos lá para o Dia Internacional da Mulher, onde as mulheres, por meio de muitas lutas, muitas reivindicações, tiveram alguns direitos preservados, onde elas ainda continuam lutando, lutando, reivindicando por melhorias, por mais e mais melhorias. Depois vem o Dia do Trabalho, onde muito pela classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora indica também muitos direitos, né? Que seus direitos sejam garantidos, não é verdade? A jornada de trabalho, o salário, o direito à descanso. Lembra o que eu falei para vocês? Depois falamos sobre o quê também. Outra da comemorativa, o Dia do Indígena, né? Nós trabalhamos também o Dia do Indígena, 19 de abril. Hoje nós falamos o seguinte, que quando os portugueses chegaram aqui, que os portugueses, eles espanhóis saíram em busca de metais preciosos. Olha a aula de história aí, lembram? Em busca de metais preciosos, quando os portugueses chegaram aqui, eles se depararam com o quê? Com os indígenas, eles habitavam essa terra, né? Onde tinha o seu modo de sobrevivência, o seu modo de quê? Onde deles, ali, de acordo com a terra, onde caçavam, onde pescavam, né? E, com esse dia, comemoram muito a questão do indígena, né? Também, de seus direitos preservados, né? Que muitos foram abismados, muitos foram mortos, muitos tiveram direito às suas terras, além de serem explorados, tiveram também, perderam suas terras, perderam alguns direitos, né? Verdade? Então, isso foram o quê? Das comemorativas que nós trabalhamos nessa área de aula, não foi? E outras e outras coisas mais, a questão lá, da obra de arte, do mínimo de uma obra de arte, nas informações da obra de arte, embaixo tem o quê? As informações referentes àquela obra, quem é o autor da obra, né? Onde se encontra o âmbito da obra, lembra que nós estudamos? Tudo isso aí é arte, não é verdade? Como eu falei para vocês, desenhar, a professora vai desenhar tal coisa, olha, vamos desenhar na arte, não é verdade? Olha o desenho, faça o desenho livre, eu vou pegar, eu vou desenhar, eu vou pintar e de acordo com a criatividade, a imaginação de cada um, a gente vai criando um desenho, não é verdade? A produção de cada um. Tá, meus amores, essa foi a nossa revisão de arte, tá? Que nós, comigo, nós estudamos, fizemos atividade, foi a atividade aí, semana passada, lá para vocês realizarem de arte, não é isso? E que vocês estão realizando aí em casa. Essa é a nossa aula de hoje, a nossa revisão, e a gente se encontra no próximo momento. Beijo a todos!